Música Comissão Função Pública reconhece e funcionalizar se estabele ao atendimento rodeado. Presidente da Comissão Função Pública, Agostinho Letencio de Deus, a questão e a âmbito com a oração do Rangue Nacional Função Pública, Badala-Sanulo, Nbemacalao e Município Ainaro, segundo a lei. Agostinho explica, problema principal, mas o número de força de trabalho aumenta, mas cada setor se mostrou na falta de limitação, atendimento, se o funcionário público será. Além da lei, a linha ministerial Sira continua a mostrar o regime especial carreiras. Na Comissão Função Pública descobre tendência do Ministério Sira, aumenta o regime profissional ou especial, enquanto o regime geral Sira continua a mantém o salário, nbem a Comissão Função Pública considerada a lei, a balanço. E tem problema principal, mas o número de força de trabalho aumenta para o bebê, mas também se deve ser acompanhado, e a cada setor se mostrou na falta de limitação de atendimento do funcionário público. Então, e a parte da lei, a parte da lei, a parte da lei, o número de funcionários aumenta, mas também atendimento do ladrão máximo. A situação é a lei, a linha ministerial Sira continua a mostrar o regime especial das carreiras, e a parte da lei, a parte da lei, a 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 tendência e o mínimo de зас confessão aumenta o regime profissional ou especial, Enquanto o regime geral será, continua a manter o salário no meio daquilo, e está recatando o balanço. Agostinho Ratutan, problema selo que na Comissão Função Pública detecta o balanço e a força de trabalho nacional no municipal. Também a nacional por volta por cento, o total funcionário no meio daquilo, enquanto o município será por volta por cento lima cada município. O desafio selo que na Comissão Função Pública enfrentamos é o balanço entre a força de trabalho, tanto o nacional como o município. O nacional por volta de 40% do total funcionário no meio daquilo, enquanto o município será por volta por 5% cada município. O presidente da Comissão Função Pública, Agostinho Letencio de Deus, acrescenta o programa principal da Comissão Função Pública que propõe uma promoção por antigidade. O funcionário da Comissão Função Pública não promove a Comissão Função Pública que se apresenta no plano do Conselho do Ministro do Iatina, que considera a promoção referência. Mais bem, ela significa que a promoção automática, mais bem, se damos, tem que preencher requisitos balões, além de formação, se damos, não avaliação, desempenho. Marito da Costa, XMN.